Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo a análise do jogo Fortaleza 0 Fluminense 1. Vamos analisar cada detalhe deste jogo importante pela Copa do Brasil e o Fortaleza mais uma vez decepciona o seu público. Apesar de que no primeiro tempo o Fluminense jogou muito mais bola, mas o Fortaleza reagiu no segundo tempo. No segundo tempo o Fortaleza foi melhor que o time carioca e foi no sufoco. Fiz algumas anotações que eu vou ler para vocês, mas antes eu peço a você, torcedor do Fortaleza, se inscreva no canal Roberto Kodama porque eu sempre trago informações importantes do Fortaleza. E você, torcedor do Fluminense, se inscreva no canal porque eu estou sempre trazendo informações quentíssimas do Fluminense para você. Vamos à análise do jogo então. O Fluminense venceu no sufoco, com um bom tempo para cada lado. O Fluminense jogou mais do que o Fortaleza no primeiro tempo e o Fortaleza jogou mais do que o Fluminense no segundo tempo. Teve bola no poste, teve bola no travessão, teve gols anulados. Foi um jogo muito movimentado nesta noite de quarta-feira. E o Fluminense venceu por 1x0, partida válida pelo duelo de ida da Copa do Brasil, as quartas de final da Copa do Brasil. Está chegando ao fim também a Copa do Brasil e restarão poucos jogos para saber quem será o campeão. Nonato foi o grande destaque do Fluminense nesta partida, foi quem garantiu o placar. Ele até fez dois gols, um não valeu, mas o outro valeu. E determinou a vitória do Fluminense frente ao Fortaleza em pleno Castelão. Os donos da casa chegaram também a ter um gol anulado já na reta final da partida, mas o VAR realmente interviu e acabou anulando o gol também do Fortaleza. Confronto de volta entre as equipes acontece no próximo dia 17 de agosto. Fortaleza, se quiser classificar, vai ter que ganhar por dois gols de diferença. Um gol de diferença, se o Fortaleza fizer ganhar por um gol de diferença, vai para os pênaltis, vai para o drama das penalidades máximas. Já o Fluminense pode até empatar para passar de fase. E pelo Campeonato Brasileiro, o Fortaleza volta a campo no domingo às 18h, diante do Cuiabá fora de casa, tentando sair da lanterna do Brasileirão. Já o Fluminense joga na segunda-feira contra o Santos na Vila Belmiro, às 20h, mais uma pedreira aí no caminho do Fluminense. E o primeiro tempo foi agitado no Castelão, foi um jogo muito movimentado, superioridade do Fluminense. O Fluminense teve mais posse de bola, teve mais chances de gols, controlou mais as ações também. Entretanto, houve muitas reclamações. Logo aos nove minutos, Matheus Martins partiu em direção ao gol e foi parado por Juninho Capixaba. O banco do Fluminense pediu o cartão vermelho ao lateral do Fortaleza, pediu a expulsão do lateral, mas o árbitro deu apenas cartão amarelo. Foi uma das reclamações do Fluminense na partida. E com mais posse de bola, com mais domínio do jogo, o Fluminense avançava pelo campo, mas chances de gol eram poucas, tinha dificuldades de levar perigo. Mas um lance que gerou reclamação foi aos 26 minutos. Samuel Xavier fez bonito lance de velocidade pela direita, cruzou na linha de fundo e Ganso deu um passe de calcanhar, lindo passe do Ganso para Nonato. E o volante bateu e marcou. E o VAR chamou o Rafael Claus para revisar a falta na origem da jogada. No fim, o lance acabou anulado e o gol do Nonato, que depois viria a fazer o gol da vitória do Fluminense, acabou fazendo o gol, mas esse primeiro gol do Nonato realmente foi anulado pelo VAR. Aos 34, porém, não teve jeito e foi um gol bonito do Nonato mais uma vez. Samuel Xavier tocou por baixo na área. Arias fez o corta-luz e Cano fez o toque de calcanhar. Foi uma jogada de conjunto do Fluminense. E Nonato chegou batendo para o fundo da rede, dessa vez sem problemas, abrindo o placar para o Fluminense. E o Fortaleza, que pensou melhor, o Voivoda deu o puxão de orelha, e voltou melhor para o segundo tempo e foi para cima do Fluminense para tentar o empate. Que não retornou com a mesma intensidade. O Fluminense meio que tentou administrar o jogo, pressionado com as linhas mais avançadas. A equipe mandante, o Fortaleza, criou a primeira grande chance quando o Robson colocou uma bola no travessão. Após um bonito voleio desse Robson aí, um lindo lance aí do time do Fortaleza. Crispim também deixou a marca dele na trave, isso aos 20 minutos do segundo tempo. O Fortaleza tentando a todo custo empatar a partida. E o time da casa arriscava, ia para cima, foi com tudo, tentando pressionar o time do Fluminense, enquanto que o Fernando Diniz tentava reequilibrar a equipe, tentando administrar a equipe. 1x0, um placar magro, mas que ele tentou administrar para levar até o final da partida. E o treinador do Fluminense começou a tentar fechar a casinha, fechou a zaga, se fechou em campo, tanto que tirou o Germán Canos, o principal jogador, saiu. E o Fortaleza seguia tentando, exigindo aí defesas importantes de Fábio, ali por volta dos 30 minutos da partida. O cenário era bem favorável aos cearense na segunda etapa. O Fortaleza realmente dominou a partida na segunda etapa, mas pecava na conclusão, na finalização das jogadas, das inúmeras chances que o Fortaleza teve. Enquanto que o Fluminense ia se fechando e Fluminense abdicou de jogar. Abriu mão de jogar para tentar administrar e levar esse resultado para até o final do jogo. E a pressão resultou num gol, inclusive aos 42 minutos, Romarinho cruzou da direita e Romero aproveitou um erro da zaga do Fluminense para marcar o gol de empate anulado pelo VAR. Impedimento após revisão do VAR. No fim, apesar das tentativas, vitória dos cariocas no primeiro confronto entre Fortaleza e Fluminense. Fica tudo para o segundo jogo no Maracanã, onde o Fluminense tem a grande vantagem, duas grandes vantagens, eu diria. Primeiro da torcida, que deverá lotar o Maracanã, e segundo do placar, onde o Fluminense pode empatar para conquistar a vaga aí da Copa do Brasil. Esse foi a análise de Fortaleza 0, Fluminense 1, foi o que eu vi, e assina embaixo. Muito obrigado, alô torcedor do Fluminense, alô torcedor do Leão do PC, se inscrevam no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama, eu falo muito de Fluminense e também do Fortaleza. Beijo no coração e fique com Deus.